Câmera lenta Olá, não sei o que ela colocou em câmera lenta aí Chegamos a Zúri, na Suíça Hoje é dia 28 de junho de 2011 Uma terça-feira E como não podia deixar de ser Estou com a roupa de viagem Unicórnio de viagem A viagem foi maravilhosa E o nosso trem Você viu que ele tem uma outra Chega de ficar filmando É que eu quero fazer xixi, vamos embora